Parece que a compaixão do ser humano deixou de existir definitivamente nos últimos tempos. Sabe quando a gente assiste uma cova sendo aberta, uma armadilha sendo preparada, uma arma sendo forjada, um ataque sendo planejado e permanece ali quietinho, mudo, impassível, sem se mexer, só esperando aquela pessoa que a gente considera nossa inimiga tropeçar na primeira pedra e dar com a cara no chão, se arrebentar, se estatelar, definitivamente. Porque afinal de contas a gente acredita que essa pessoa merece. Olha tudo aquilo que ela fez, olha tudo aquilo que ela falou, olha o jeito dela agir, olha o jeito dela pensar, ela merece se arrebentar. Mas a gente se surpreende às vezes, como aconteceu. Quando aquele que nós imaginávamos que seria o grande algoz, que iria desferir o golpe final, o golpe de misericórdia, dando cabo daquele sujeito definitivamente, expondo a execração pública àquela pessoa, mostrando a todos de fato quem ele era, quando essa pessoa que nós imaginávamos que seria o algoz, de repente num gesto absolutamente surpreendente, abre os braços, perdoa, acolhe, esquece, desconsidera definitivamente todo o mal e todos os ataques que eventualmente já havia sofrido, aí a gente fica perplexo. Aí a gente realmente não sabe o que aconteceu e fica se perguntando. Puxa vida! Aonde foi parar a nossa compaixão? Será que a nossa compaixão só existiu até agora da nossa boca para fora? Aonde foi parar o amor ao próximo? Que leva a gente a ficar surpreso com atos de misericórdia. Que leva a gente a ficar surpreso com atitudes amorosas. Eu não sei. Meu abraço, tamo junto. Até mais.